Um baú. Não é tão fácil, né? Quieto! E aí, quais as novas? Meu pai disse que eu usei um feitiço quando o Fenrir morreu, mas eu não sei do que ele estava falando. Magia acidental? Isso é inquietante. E além da magia acidental, eu meio que me transformei num urso. Um urso? Até a baba? Sim, mas eu me descontrolei. A Freya sabe mais de magia do que qualquer um. Ela poderia me ajudar. Não conhece magia de gigantes. Beleza, vamos fazer do seu jeito, sim. É muito mais seguro lidar com uma cobra venenosa enorme. Ela é... Venenosa? Não conhece magia de gigantes. Atira no barril. Tem Ressonita nele também. Isso. É bom, né? Ótimo, Sindri. Bloqueado. Como foi que o braço da estátua do Tyr veio parar aqui? Se você achar um caminho, eu conto. Beleza. Ah, parece dos anões. Isso é uma Ressonita, mas o caminho ainda está bloqueado. E não estou vendo mais nenhuma por aqui. Espera, vou dar uma olhada. Talvez precise ver de outro ângulo. Sem chance de eu levantar isso. Talvez com ajuda? Não olha pra mim. Vai saber por onde isso passou. E o braço do Tyr? Seu pai devia um pagamento de sangue pro Thor. E, bom, foi pago. Nossa, que história boa. Enfim, aquilo pode acontecer de novo? A fúria de urso que vem de repente? Sei lá. A gente tem companhia. Você me ajuda? Eles são feitos de sujeira. Eu não vou botar a mão. Quem disse que tem que pôr a mão? Gosto de como você pensa. Certo. Aqui vou eu! Dielfa! De qualidade! Uma ajudinha seria legal. Beleza. Eu vou só... Dielfa! 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 Que alfa! Valeu por ter usado tantos objetos da sua bolsa de truques. Você precisava de ajuda, né? Ah, qual é? Que diabo! Droga! O controle do elevador tá quebrado. Você consegue consertar, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende. É só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim, você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Pronto. Vamos em frente. Por que tá tão preocupado hoje? Eu só tenho que cuidar de quem eu gosto. Não deixa nada de ruim acontecer. A freia não ia me matar. E Jormungandr nem deve tá lá. Fora que ele gosta de mim. Só me engoliu uma vez. Eu tinha decidido apagar isso da minha memória. Bom, chegamos. Eu disse, ele sumiu. Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa. Eu não tô falando da trompa. Nem um pouco estranho. Nem um pouco estranho. Cuidado! Cuidado! Talvez! Talvez! Não! Talvez! 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 Lúquia Pimbuacada Pegaveri Posso que tiver? É? O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir então! Pera o papo Bosque de ferro O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa Vamos voltar A porta está congelada Talvez eu possa... Deixa que eu faço isso Qual era o seu plano afinal? Aparecer no antigo círculo do conselho das valquírias torcendo pra freia tá de bom humor? Bom, agora que eu sei onde ela tá... É, é exatamente o que eu vou fazer Merda Não diz pro Brock que eu falei palavrão Não aguento quando ele se acha Ae, o Baldur tentou matar ela Não tivemos escolha Não sei bem se ela vê dessa forma Bom, eu que não vou perguntar Além disso, as flechas eram suas Você tem toda razão E por isso eu recomendo que a gente não faça isso E o Carlos Eles pegaram Ae, o fã Ae, o fã Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, falta tão pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E alfa! Legal. Mais resso, Anita. Um problema a menos. E alfa! Ah! Cara, se o meu pai me visse agora, ele ia ficar louco. Eu não esconderia nada se ele confiasse em mim. Como posso confiar se você mente? É, até que faz sentido. Talvez se você me escutasse... Eu poderia dizer a mesma coisa. E com quem você acha que eu aprendi? E alfa! 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 Tenho que subir mais. O que minha mãe faria? Por que não confia nela? Por que não me conta? 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 É melhor do que não me conta? Por 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 que? Por que não me conta? 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 Puxa. Tudo certo? Eu tava bem... I 어머n... Qual foi a sensação de agir no caos? Eu... Eu acabei de consertar isso! Eu ainda tenho a bolsa de truque. Se quiser me ajuda, eu tô aqui atrás. Pesadeiro! Eu acho que eu vou acertar! Pesadeiro! Que alfa! Eu conserto depois. Vamos embora antes que mais alguma coisa tente matar a gente. É, boa ideia. Não queria falar isso, mas a gente vai contar pro seu pai? Já que você abriu o jogo e tal. Nem pensar, ele vai te matar. Verdade. Bom, falando em abrir o jogo, eu quero a sua opinião sobre uma coisa. É algo que eu escondi do meu irmão por muito tempo. Eu conto no caminho. Vamos lá. Será que eles não pensam? Que alfa! Que alfa! Que alfa! Tá, pra torre de Alphine agora. O que você dizia? Muito antes de você nascer, teve um acidente na Forja. O Brock morreu. Eu não podia aceitar. Eu fui até o Lago das Almas em Alphine pra trazê-lo de volta. Legiões de almas tentaram me impedir. Eu ainda sinto elas na minha pele. Mas... Eu só consegui pegar três das quatro partes da alma dele. Sim, André. O Brock acha que ele só desmaiou. Eu menti pra ele desde aquele dia. Mas agora isso tá me corroendo. Você tem que contar. Ele tem o direito de saber. Na hora certa. E você devia contar pro seu pai. Não é a mesma coisa. Oh! Oh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enfim, você fez uma coisa boa. Salvou a vida do Brock. Eu causei problemas. Não. Eu tomei uma decisão. E nem era minha. Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão. Bom, não dá pra mudar o passado, mas ele não define quem você é. Vamos pra casa antes que meu pai acorde. Acho que foi a melhor ideia que você teve essa noite. Tri. Tri? É um... Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? Ah, deixa pra lá, Loh. Não. Esse foi Pima. Percebi assim que eu disse. Certo. Vamos. Odeio voltar pra casa de mãos vazias. Depois do fracasso com o Tyr, eu só queria... Era um pouco, pequeno Yoto. O Tyr pode não ser tudo o que você esperava, mas um fracasso? Você salvou a pele dele. E isso não é pouco, não. E talvez ele ainda nos ajude. É. Mas o meu pai não vai continuar nisso pra sempre. Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo. Bom, não vamos ser pegos e piorar tudo. Quando a gente chegar, eu vou limpar nossos rastros no portal e entrar por trás. E você? Aja, naturalmente. Mas seja rápido. Vai, vai, vai. Não é esse risco que me preocupa. Confiamos no caminho em que eles nos querem? Confio na sabedoria deles. Isso é o mais próximo de ouvir algo diretamente deles. Certeza de que os gigantes não iriam querer a guerra? Eu disse que eles eram sábios. Pela minha experiência, isso também é ser pacífico. Oi, carinha. Disse que ele voltava. Atreus. Onde você estava? No banheiro. Espero que estejam com fome. Eu tô assim. Todo mundo dormiu bem que nem eu? Eu já vou descer. Isso é uma linguiça? É, por aí. Eu lembro que comida era a melhor. Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Eu aceito. Quê? Atreus, estamos pensando aonde ir. Ah, e pra onde vamos? Alfheim, terra dos elfos. Alfheim? Você odeia Alfheim. Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não, vamos atrás de informações. O santuário de Groa, garoto. Seu pai disse que encontrou ele lá. Groa? A guardia do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir. Isso. Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Eu não sabia se você... Deixa pra lá. Que ótimo. Alfheim. Aí. Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá. Quer saber? Vou construir uma mesa maior. Sobra mais. Tir, você vem mesmo com a gente? Vou. Assim que estiverem prontos. Bom, assim que o seu pai estiver pronto. Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam, é o mínimo que eu posso fazer pra retribuir. Além disso, vai me fazer bem ver a luz de Alfheim de novo. Aquela luz élfica é mesmo da boa. Então, quem bolou esse plano? Ah, o Mimir, é claro. Eu só perguntei como vocês me acharam. Ele falou sobre as profecias secretas dentro dos santuários Jotter. Mas... Depois a gente começou a pensar nos santuários que já vimos. E seu pai se lembrou de... Ele foi mesmo. O Tir foi dormir no armário de vassouras. Isso é normal pra deuses altões? Ou é só pros que ficaram presos por muito tempo? E é bom ver você livre de novo, meu velho amigo. Tchau, tchau. Tchau.